Em constante transformação, o mundo, o Brasil, a campo real. Todo o tempo é tempo de mudança, adaptação e crescimento. São muitos anos de constante evolução e sabemos que a excelência, que sempre buscamos, também se constrói com tecnologia. Por isso, a Smart Campo chega em 2019 com inúmeras novidades tecnológicas. Para você, nosso acadêmico. Cursos superiores tecnólogos, design de interiores, estética e cosmética, gastronomia e jogos digitais. Biblioteca virtual, uma plataforma prática e inovadora, com acesso a milhares de títulos e obras. Plataforma Smart, espaço para construção e discussão de novos conhecimentos. Matrizes inovadoras, adaptadas às tendências educacionais. Ensino mediado por tecnologias, flexibilização das práticas educativas, potencializando a aprendizagem do ensino. Laboratório de realidade virtual, espaço que desenvolverá metodologias com um cenário inovador e tecnológico. E isso é o começo de tudo que a Campo Real está construindo. Juntando tecnologia, inovação, excelência e preparando você para o futuro.